Pra ir cantar no outro canto, fui ligeiro como um tiro Saí sem perder a rota, voltei sem perder o tiro Eu só fujo da plateia, do derradeiro suspiro Só depois do último tiro é que desisto da guerra Quem nasceu para ser forte vai a batalha e não erra Que eu não posso despensar o povo da minha casa Vou ligeiro até pra guerra e se ser vocês eu não vinha Saí sem perder a rota, voltei sem perder o tiro Essa turma é toda minha, conheço toda essa gente É Moacir das areias, o dono do ambiente Que patrocina a dueta e que valoriza o repete Vou acitar com a gente, outra vez eu lhe adianto Patrocina a cantoria e participa do encanto Ele é Moacir que ouve, eu sou Moacir que canta Ele é bom como um santo, nos ouve a todos instantes Tem como ouvido pra gente, muitas cantigas brilhantes É patrônio dos poetas na terra dos bandeirantes A parada aos viajantes que chegam do Ciritó Recife, Campina Grande, Violinho, Póssoró E meu xará não é ouvinte de um repentista só É filho do nosso povo, crescemos nossos setores Eu escuto a repentista sem distinguir os valores Sua casa está aberta para todos os cantadores Visito tantos setores, passo por tantas estradas Mas quando volto em São Paulo, me encontro de mandadas Reencontro meu xará de portas escancaradas Eu já fiz muitas noitadas na casa de Moacir Moacir é um amigo que sabe contribuir Prestigiar o poeta, dar valor e assistir Eu sou também Moacir, o destino não me vence Mas eu sou paraibano e meu xará é cearese Seu espírito me sempre foi do lado que me merece A sua casa pertence a todos os repentistas É aqui que os cantadores cantam e dão imprevistas Que esta casa é um palco para centenas de artistas Aqui todos os repentistas cantaram mais uma hora Falou dele nem mocia e a casa é de ele fora Sempre sobra um recantinho pra gente vem fora Tem uma volta lá fora pra testar uma mensagem A mãe de uma família que era da nossa imagem E nosso amigo Zé Lopes também merece a verdade Arranjei camarada, achei camarada e ouvidor Mas o motivo da gente ter ido àquele setor Foi devido José Torres a quem mais deu o favor Teve empresário e doutor naquela festa de lá Mas se não fosse Zé Lopes que veio hoje até cá Não tinha me arrancado da casa do Ceará Não sendo ele que por lá a nossa presença sustenta Se ele não tem me levado que ele é quem orienta E eu hoje tinha perdido setecentos e setenta Luís aqui se apresenta que é empresário e vaqueiro É grande irmão da gente, nordestino e brasileiro Ouviu na nossa festa, bebeu e gastou dinheiro Foi quem me pagou primeiro e não me provocou, me escolta Me assistiu em muitos minutos sem precisar de revolta Saí sorrindo na ida e voltei sorrindo pra volta O Luís não se revolta, é da família Batista Pertence a mesma família, pra onde foi esse artista E primo de Geraldo Avance, o famoso repetir Vai nos sobrar quem assista a cantoria da gente É porque na nossa verve tem a fonte permanente Como uma corrente d'água que nunca parta a corrente Zé Pinha já está presente fazendo essa gravação E o nosso amigo Hamilton também me mata na mão Registrando os grandes papos da cultura no setão Não é pra televisão e nem um filme transparente O todo mundo é mortal e pode até ser que a gente Desapareça na hora e fica visto eternamente Os que gostam de repente podem fazer a filmagem Porque nós somos mortais e quando eu fiz rei a viagem Vocês não me deram mais, porém vão terminar Esse filme, dessa imagem, nessa cantoria inteira Eu posso até me acabar da bandeira de ferreira E daquele dia pra frente fico visto a vida inteira A viagem derradeira eu vou fazer qualquer dia Pois vocês podem filmar minha imagem e melodia Pra ficar como lembrança de uma última cantoria Se eu morrer qualquer dia entre a dita e a distinta Vai ficar na gravação minha toada bonita E a minha cara pregada eternamente na vida E ali está a minha vida entendendo os meus artigos Esses meus repetem novos e os meus poderes antigos Para saber que em São Paulo tenho centenas de amigos Corre em cima de perigo, em garranchos me arranho Viaje em carro no prego, onde em carro há no castanho Pra visitar os amigos que conhecem meu tamanho Meu prazer é sem tamanho, que na nossa brincadeira Nós temos Isaura Melo, que é irmã de Oliveira Essa grande defensora da cultura brasileira Poetiza e companheira das noites que a gente avisa Ela é irmã de poeta e nasceu também o Poetiza E dentro da cabeça dela tem o Jesus que precisa Outra grande Poetiza, nossa amiga Lúcia Ivã Que é irmã de Amil, que o Amil tem o nosso pão Lúcia Ivã é poeta e por isso eu chamo de irmã Dessa arte é minha irmã, nasceu forte e vive forte Eu tinha visto em Natal no Rio Grande do Norte Me encontrado em São Paulo, hoje a noite eu tire a sorte Ela é pura, diz a flor que tá na flor da lucidade Ela é uma moça bonita, cheia de simplicidade E a minha filha mais velha tem mais do que suelhar Não case por caridade com quem canta o seu sofrer Todo poeta é poema, entre atores e prazer E vem se casar com o poeta, padece sem merecer Isso é questão de dizer, mas é somente piada Que eu também tenho uma Deusa dona da minha morada Só sofre com minha urgência, no resto não sofre nada A vida é agraciada e Deus abençoa essa vida Todo poeta é poema e se envolve com bebida E às vezes sua esperança no fim termina perdida Essa é a mulher sofrida que é a dona do meu abrigo Que vive na nossa sombra, nosso lar e nosso abrigo Que trabalha, que padece, que ri e chora comigo Eu tenho no meu abrigo minha mulher, minha flor Que até se vai de seu por casaco, um cantador Que desfruta do meu riso e padece da minha dor Essa aí é minha flor, uma grande nordestina Que é mãe de sete filhos, cumprindo a missão divina Com quase cinquenta anos, mas com cara de menina A filha cumpriu a sina em diferentes trajetos É mamãe de quatro filhos, já é vovó de três netos Que vai me ajudar na luta dos derradeiros projetos Essa aí já tem dois netos, trabalha todo momento Sete filhos, muita luta, muito suor, sofrimento Porém ainda é cheirosa e vamos ver o cadastro Eu ainda tenho talento, cantoria e música linda Quem é brincando e na grande, quem é pra lá de Olinda E quem descasou ao meu lado, não se arrependeu ainda Eu estou feliz com a vida da minha na nossa festa Apresento a meus amigos com a minha ideia modesta E aonde eu vou, digo pouco, minha companheira Eu gosto muito de festa, cantoria e brincadeira Vezes começo na quarta e fico na segunda-feira O pescoço não aguenta, canga, cansa, figueira Seu Lopes deu brincadeira, tá comigo até agora Dona Lúcia está com Natalha na casa que ela mora Mas Rita está mandando um abraço pra senhora A mulher que ele adora está no lar que ele tem Ele manda uma mensagem pra mulher que lhe quer bem Que eu não vou mandar lembrança pra esposa de ninguém Seu Lopes está muito bem e ouvindo o verso ao meu lado Sentou-se perto de Rita e está todo alivado Minha amiga Dona Lúcia pode dormir sem cuidar Ele está aqui sentado, assistindo a cantoria Uma festa dessa noite e outra melhor não via A gente vai descobrindo um castelo de alegria Dona Lúcia eu lhe queria também lhe dizer da rima Seu Lopes está com Luiz, amigo da sua estima Casado com Dona Tânia que até é sobrinha Figuras da minha estima são vocês todo momento Que é muito feliz quem tem o seu sagrado aposento Depois da santa aliança do sagrado casamento Dona Lúcia tem talento, é rainha do seu lar Zé Lopes não quis trazer sua esposa pra um bar Quem é rico é assim mesmo, ouve pelo celular Ele mandou eu falar que hoje é noite, ele quer vê-la Ouvindo ao telefone com companheira que é tela Que no céu da existência sempre foi a sua estrela Dona Lúcia é uma estrela e é mulher de boa fé Mandou a lembrança também pra Lúcia do Canindé Sua amiga e comadre que regida em São José Eu vivo conheço o Zé que a poesia adora Ele é sincero em casa, mas sincero está no fora Ele não é nem besta de enganar a senhora Fique tranquila senhora, turma com toda alegria Zé Lopes não é nem besta de fazer estipulia E se ele fizer marmota eu ligo no outro dia Eu disse o que ele queria e ele me ouvindo e vendo Quem tem um esposo amor, não sei o que está acontecendo Se virar fora do capo, termina se arrependendo Aqui estamos fazendo uma cantoria linda Nossa plateia foi grande e a festa não é pequena A espera desse povo acho que valeu a pena Sei que ressaca e venena, mas não estou envenenado Sei que a carga dessa arte tem manufado pesado Mas eu entro num baixinho e vou sair do outro lado O que foi? O que foi? O que foi? Eu me disse que é o 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 que é. O que é o que é o que é? Simbora! 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 O caminho a gente explora do folclore nordestino Não há cansaço nem queixa pra não acila o menino Eu só sei quando começo e não sei quando termino Eu sou o mesmo menino de trinta anos atrás Andando de pé no chão, no roçado dos meus pais Brincando o mato de pão e tu caia no exame Eu distante dos meus pais, pra ser menino me tenho Eu ainda sou menino, trabalho bem cheio Coração de criança no lado esquerdo ainda tem Companheiro, eu ainda tenho a lembrança do passado Que apanhava castanha e tirava caju vingado Da mesma forma que França pelo tempo passava Eu ainda sou do roçado de camisa aberta ao peito Aí com as mãos carregadas, dedos caboclo do leito E o mesmo coração batendo em cima do peito Eu sou garoto do leito Eu sou garoto do leito E ainda me acordo cedo Ainda sou sertanejo Ainda sou sertanejo, ainda conheço o enredo A mesma forma de França e do menino de Loredo Eu ainda sou sertanejo, ainda conheço o enredo Eu ainda sou da Loredo, faz a mesma competência E ainda tenho da França e minha mesma inteligência A amizade de amigo e que mora na ausência Eu sempre dei preferência de cantar pra boa gente É lógico se está conosco pra ver o desse ambiente Mas eu estou muito triste que França não está presente Hoje à noite eu estou contente cantando e bebendo cana E pra não morrer de saudade da terra paraibana Vem, bebê, puxará, aqui na Raquel Bestana Estamos na Raquel Bestana, no centro da capital Mas seria bom que França estivesse nesse local Pra lembrar do Ceará e da sua terra naval Estou triste nesse local, porque me falta essa luz Como tem lá celebrais as castanhas e cajus E o meu amigo Loredo, lá perto de Bacajus Ceará e da terra da luz Eu cantei quando criança Pra Loredo e outros mais lá naquela vizinhança O Loredo é meu amigo e é o nobre pai de França Tenho toda confiança nesses amigos e de lá Na capital Fortaleza e na Serra e no Ixará Eu nunca me esqueci dos setões do Ceará Também fui nascido lá na região do Nordeste Quem gosta de polícia e gosta do trabalho e com o Neste Que os fãs da cantoria nunca vi um que empreste Eu sou mesmo é do Nordeste e o Nordeste me pertence Que sofre com fome cedo, mas seu valor nem vence Estou conhecido origina no paraibano do coração do Ceares Eu sou um Guarabirense do Grézio-Paraibano Sofre com marco, fico e viando, marco esse gato Cantar é o meu trabalho e ser repetista é meu pão Também sou paraibano e vivo assim dessa peleja Meu pai é de Guarabira e minha mãe é sertaneja E cantando eu sou arrochado e sou a tampa de cerveja Na região sertaneja hoje eu estou vivendo bem Leitei a minha bebida, minha comida xerém Mas o meu verso é pesado e com a barbota de bebê Sou cabra que vivo bem no sol quente e na poeira Sou até mole pra briga como acontece na feira Mas cantando eu sou mais duro do que tronco de arueira Sou mole pra fazer pena que gasta a grana da gente De briga também não gosto que deixa a gente doer Mas na manobra do verso meu veneno é de serpente Não digo que sou valente e que a minha presença abafa E a minha pele é vermelha e sou feio como girafa E no repente eu dou arrocho que só curti sem garrafa O pescoço da girafa também montar no meu plano Na hora que eu faço peço muito mais do que cigano E o meu repente é cumprindo que só pico de tucano Do setão para a ribando já sou pai, filho e avô Cantador que me duvida pode me chamar que eu vou Que eu chego mais ligeiro que só quem vai de metrô Também sou pai e avô, sou cantador e violão Na viola sou poeta, no trabalho eu sou doceiro Mas meu verso é ferroado e palichão é verdadeiro Do modeste brasileiro o meu trabalho é maciço Canto há trinta e quatro anos, já conheço o que é isso Ainda vou dar mais trabalho a minha nesse serviço Vivo nesse compromisso há trinta e oito somente Canto há trinta e oito anos, na viola e no repente E nesse canote que eu vou faço raiva nunca Sou amigo, sou prudente, sou manso como o do rei Na hora que estou cantando, agrada a troia de grego E o cantador vai dar trabalho a atalhar o galho Eu também aonde chego entro sem fazer atalho Onde canto é minha casa, foi qualquer agataio Pra os custos sagrados dele eu vou dar muito trabalho Eu ainda sou cabeçalho da carruagem sem fim Nasci pra cantar é bem que Deus cabe um jeito assim E quero matar de inveja a cantador fraco e ruim Eu também nasci assim, sou pasto que treme a asa Qualquer canto é meu lugar, qualquer pai é minha casa Perseguição não me vence, inveja não me atrasa Não há riqueza da NASA, não há riqueza da minha rima Eu não conheço um palhaço, uma nota, nem uma domina Perigo eu chego pra perto e inveja eu piso por cima Mola sim, gosto de rima e da cultura sertaneja Pergunto por duas coisas, cadê a minha cerveja Depois eu vou perguntar onde estava a minha Minha perna não manqueja, o meu corpo não se atrasa Por dentro eu nunca fui frio, por horas a luz da cor de brasa Porque raiva e desespero eu nunca levei pra casa Seu Lopes não vai pra casa sem a cantilha afinar E o nosso amigo Luiz também não vai se afastar Antes da nossa cantiga até o ponto de terminar Eu vou aqui pra lutar como quem usa um espada Sempre fui morrer pedista, minha cabeça levantada Perigo eu passo por cima e morro sem abrir pra nada Eu saludo ao camarada que é João Cabileireiro Que veio de saco-pemba pra ouvir o pioreiro E trouxe mais um Roberto que é seu nobre companheiro Amigo bom e hordeiro das noites de cantoria Eu fico muito feliz com a sua companhia Não cai uma chuva da água, mas vai condensar a poesia João, eu senti alegria em sentir sua presença De você e de Roberto que é amigo de crença Gente que ama o que eu faço e que sente o que a gente pensa Hoje aqui não tem imprensa, rádio e nem televisão Nem revista, nem manchete, que isso não há precisão Que eu ando é no mundo, eu pude pra descobrir o sertão Vai a minha saudação, o barão do alto, a titã Nosso cício, o nascimento que é natural da minha Estado do Ceará, terra boa, rica e chão Aquele negu é o sofá e é meu colega e amigo Eu escuto o que ele canta e ele escuta o que eu digo E quando houver necessidade eu com ele e comigo Cistro sempre é meu amigo, tu é o pequeno e a praça Brilhante da cantoria, um fico metal sem raça É tempo bom de viola, cadou um bom de cachaça Meu chará, a noite passa e traga a bandeja depressa O povo está aguardando e a vida se interessa Quando chegar a bandeja vai cair dinheiro aberto Mas é que me interessa, agradecei a Zequinha Sua esposa do Brasil e sua filha Fernandinha Que estava abriantando a cantiga doidinha Sem esse povo eu não vinha nessa noitada cantar Meu chará organizou a lanchonete no par No rio dos pensamentos o resto vai transgordar Amilto veio escutar nossa boa cantoria Trouxe dona Madalena, esposa que lhe confia E a menina Bianca pra lhe fazer companhia Nome, aqui, a menina Brasileira Mãe do Palma Rapaz, esse não é bonita não, rapaz, tô morrendo Mãe do Palma Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, 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 não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, 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 não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Mas agora o ouvidor não vai passar desespero E foi de vim a bandeja, o pagamento é primeiro E só sei cantar animado depois que eu vejo o dinheiro Eu também, meu companheiro, é bom que se entre e faça É bom se cantar de repente e confiar nessa massa Nessa gente que já sabe cantador por onde passa Se é pobre, não perde a graça, mas eu confio em José Eu só sei brincar com ele por saber quem ele é E quem tem minha experiência, sabe a onde mete o pé Devemos cantar com fé, com essa imensa alegria Aqui estamos as ordens da hora da cantoria Atendei o pedido do povo e da frente A nossa cantoria tem mais um descobrimento Aí vem chegando o tempo e cantaremos por momento Atendendo ao repetir o instante exercício do Nascimento Isso aqui é o poeta Nascimento, o cantador, meu colega, meu irmão Que acredita na nossa seleção, no seu jogo e seu grande movimento Lá na França o Brasil está atento e vai jogar de maneira mais viril De uma forma mais nova e mais sutil Para lutar, para jogar e para vencer O Brasil está lutando para trazer o troféu da roda Já na outra o Brasil foi campeão e essa agora não será diferente A espera de mais da nossa gente acelera o seu próprio coração Confiando na nossa seleção, corredora, segura e objetiva Cada ataque para mim é tão sutil Se tu ser essa taça dá prazer Que o Brasil está lutando para trazer o troféu novamente para o Brasil Lua Escócia venceu de dois a um E Marrocos o Brasil mandou três E o Brasil vai ter que dar o seu jejum Vai vencer esse time imbecil Que esse pouco é forte é para o meio Vai jogar e daí não vai perder O Brasil está lutando para trazer o alimento do troféu É zagado o famoso treinador e o Romário agora está parado É de tudo que está lá, não está zangado Que é um craque que tem muito valor O Bebeto é bastante corredor e o Júlio Baiano é tão sutil O rival do Valeu por mais de mil e o Ronaldinho não para de correr O Brasil está lutando para trazer o troféu novamente para o Brasil O Brasil está lutando para trazer o troféu novamente para o Brasil Eu confio na nossa seleção do talento e a classe do respaldo Na corrida segura de Rivaldo que joga por toda condição O Norbinho pra mim é campeão na bandeira Se não me acostumar O campeão da França pra Brasil O campeão da França pra Brasil O Brasil está lutando para trazer o troféu novamente para o Brasil Temos dúvida que é o capitão E o César Sampaio é um volante Joga bem e é valente a todo instante E o Rivaldo é da nossa região Pernambuco da terra do leão Que nasceu jogamento mais de mil Joga bem e é valente a todo instante E o Brasil está lutando para trazer o campeão da França E o Brasil está lutando para trazer o campeão da França pra Brasil Esse povo merece confiança e eu confio demais nos seus regimes Nas equipes, treinadores e times que conquistam a grande liderança Esses times se juntam lá na França Cada um está jogando o trojetivo E corrida segura e varonil E essa equipe só julga pra valer O Brasil está lutando para trazer o caneco da França pra Brasil Pode vir seleção italiana E a Argentina que joga igual titã Pode vir a seleção alemã enfrentar o Brasil qualquer semana Que o Brasil joga bem e se irmana Que os seus craques de forma mais sutil Cada chuta é um tiro de fuzil Que o goleiro não pode defender O Brasil está lutando para trazer o campeão da França pra Brasil Nosso trabalho é sutil e você vai por onde eu vou A turma tem segurança, canta o que nunca cantou Escuta quem não me ouviu e vai pagar quem não pagou Eu muito contente estou nessa nossa cantoria Tem uma plateia boa, tem uma gente sabia Vou beber minha sereia enquanto ela tá fria Hoje a nossa cantoria de tudo tem um pouquinho Que a onda é pra mudar tudo se bota flor em os rios Tem o cabelo da fera e a pluma do passarinho Relaxa, bravo Bravo Música Música Já cantei com mal assim, poeta de gabarito E agora é quando se vamos, só que eu não ligo acredito Mulher cantando, repete tudo o que faz é bonito Por esse canto bonito mesmo me encontro doente E seu Moacir pediu você que quer cumprir as noces do rosto Moacir é preferente, é o dono da morada Pediu somente um caiambo, pediu uma toada Você vai cantar comigo pra provar que é inspirada Com esse canto inspirada, povo sem fazer propaganda E quem sai da sua casa e na terra do rosto anda Tem que amarrar o cavalo no lugar do nosso Pode fazer propaganda, pode agradar a sua gente Que é coisa muito difícil, mulher cantando, repete Que além do fogo da ideia, a voz pura diferente Onde a mulher vem senta, de qualquer forma adianta A mulher é uma santa que trabalha em verso trás Já ensina na escola, já escreve pra jornais Que a mulher hoje faz coisa que todo homem não faz Hoje eu vou cantar demais, feliz viajando graça Você tem que pensar no banheiro e também tem que pensar na taça Que essa é que a cança de hoje prazer vai ficar É com quem eu cante a graça, brinque e fale, não me afobe Você não faz profissão, canta somente por hobby Que mulher sobe em lugar que todo macho não sobe Mas eu sei que você só fica cantando não me abandona Eu vou arrumando a garrafa rata e você vai me dar a luz Mas eu não posso dizer, mas eu vou pegando o caminho Você nunca foi uma dona que pra isso não nasceu Quem me dá a garrafa rata e você vai me dar a luz Ela balança a bombinha e não vai merce ao céu Ela pra dançar mais eu e dança bem toda hora Ela canta o que decora, dança a casa e no sorriso Mas você é diferente, caldeusa do paraíso Ela canta o que decora e você canta de improviso Eu canta o que decora e com esse festival É, foi certo Eu canto é de improviso e com esse festival Eu tämä canta é de improviso e eu não vou cobrir maintencer o tempo, 26 de fevereiro Aquele acerto de paz, a nossa festa está brava Toda a sujeira da noite e o vento do tempo lava Quase ninguém acredita que essa menina cabava Acho que ninguém pensava que eu segui essa mensagem Quem canta o meu grande irmão de trigo vai dar somagem E vai inventar meu colégio, a fechada Gostei da sua coragem, tudo o que você ergueu Não é profissional, mas tua vida nasceu E se fizesse profissão, cantava mais do que eu Não é profissional, não é profissional, não é profissional E se fizesse profissional, cantava mais doresse E se fizesse profissional, cantava mais do que eu E se fizesse profissional, cantava mais do que eu Ao mais grandes eu também me afliga Você cantar não precisa Mas nasceu muito inspirada Você tem um bom emprego E tem gente na arte errada Inventando de cantar Só faz o ar demargar Eu sempre estou preparada Pra cantar de novo pra mim É mais fácil, mais legal Eu gosto do seu sorriso e seu jeito de cantar bem E a mensagem do seu verso Que a todo momento vem Seu repente tem grandeza Que todo homem não tem Sei que você canta bem E caminha é mais importante Canto profissional Ah, o que é tanto, o que é tanto Eu vi tanto em uma pungu da na parte É da vida Ei! 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 Ei, Ei! Ei! Você é grande poeta, todo mundo me admira Você é um herói, eu morri a da vacina Tô me tremendo de medo, você foi de barriga Na mocinha da vacina, não faz o que você faz Que os seus versos são puros, delas são imorais Ela possui muita fama, porém você canta mais Fique maravilha ou gostei? Fique maravilha Com ela no festival, cantei no ocasião Ela ficou no fim dele e saiu da casa Eu só fiquei no fim, vai de casa Agora vem récord Vem Cartadizo, cartão, telegrama Não adianta quem ama enviar Procurei, mas não houve outro jeito Que pudesse dizer e travar Mas agora com esse poema Gravarei que nasci pra te amar Minha vida é cheia de angústia E dos mais intrigados é sábios Quando leio poetas que sonham Me transformem com dor entre os sábios Porque sinto em todas as frases Lobulício de amor nos teus lábios Quando choro em silêncio sozinho Toda terra me expresse Quando lembro dos teus lindos olhos Uma estrela brilhar me aparece E uma voz já encarne de cheiro Que decai que ela mexe Quando penso em ir à festa Que me banho ou me troco e abaixo É andando na estrada e dizendo Se meu bem não estiver lá não danço Que sem ver o farol dos teus olhos Outro raio de luz não alcanço Se refleto de gente falasse Que o teu conversasse comigo Eu a ele diria umas coisas Que a ninguém conversando Porque para saber meus segredos Neste mundo não há problema Quanto os versos que fiz da lembrança E atenda esta voz que te chama Diga logo se quer ou não quer Esse pobre e feliz que levanta Que é melhor do que eu estar sendo Enganado por quem não me ama Que é melhor do que eu estar sendo Enganado por quem não me ama Enganado por quem não me ama Se cante com cuidado Eles dois estão fazendo este mandato E nós não vamos deixar para depois É o jeito aprender a todos os dois De Aringá e Martela Galopá Eu a ele fiquei muito obrigado pela nota que já me ofereceu Pela baga que na bandeja deu Finalmente eu ganhei seu ordenado Mas pedi um martelo agalopado E vou agora provar em todo teste Que eu não sou pequenino e cafajeste Ficou zoada, poeta, não me espanta Lauritino pra atacar quem canta E é pior do que seca no norte E é pior do que seca no norte E é pior do que seca no norte Eu sei bem que você é bom no teste, é um grande poeta cantador Que tem base, tem rima, tem valor, seja que em São Paulo ou no teste Mas também no solvado e cafajeste, e você já sabe que eu sou assim Não respeita nenhum poeta ruim, nem a bom, nem a grande ou mediano Repentista, padece mais de anos e vier com uma briga contra tudo Eu já sei que você não canta ruim, já não digo que canta e doe um banho Que eu conheço demais o seu tamanho, seu tamanho de vato é tão sem fim Eu não digo que tem medo de mim, nem do centro do braço e de cumbica Que eu conheço seu nível aonde fica, seu talento, seu nível e sua sombra Mas cantando comigo se assombra, que só pobre que rouba hoje em dia Todo mundo aqui hoje critica, amor assim, nessa nossa cantoria Que não paga a minha engenharia, que atrás do meu verso a unifica Nada faz, nada diz, nada publica, que não sabe pagar um verso meu Pensa em grande poeta, não sei o que eu, e que não diz o que decora Cantador que me enfrenta meia hora, se arrependa a hora que nasceu Eu conheço demais o nível seu, você é cantador tão responsável Seu talento pra mim é tão notável, que melhor nessa terra não nasceu O seu nome também apareceu, sua página é segura e colorida Mas presença hoje aqui não me intimida É preciso que eu mostre o meu talento E você vai apanhar de só jumento com a carga de lenda Eu não vou botar culpa na medida, boto culpa somente no talento Que você tem menor conhecimento pra topar-me na luta tão rendida E que não sabe vencer na sua vida e nem pene pra frente nem pra trás Nada leva também e nada traz, não sabe cantar nem reagir Eu conheço demais o seu cartaz e até mesmo o lugar que você anda O seu nome é só a propaganda que aparece na página dos jornais Você disse que hoje faz e nada faz e eu prometo com toda garantia Que o seu gênio do meu já se dizia na campiga da nossa profissão É zagado treinando a seleção e eu treinando você na campiga Essa grande prova já não dizia que você nunca treinou a ninguém Que talento pra treinador não tem e que não treina na bola ou cantoria Que eu não treino repente nem magia Que não é um poeta tão antigo Não conhece da base nem artigo Não carrega o peso dessa cruz Se quiser se salvar, peça a Jesus Se quiser levar a pau, canto comigo Eu me tenho por colega e amigo e do trabalho é um grande companheiro No momento de se ganhar dinheiro no lugar que ele segue eu também sigo Eu já doido e se mete num perigo decantando uma tela galopado É preciso cantar com mais cuidado Que a remessa não dá nessa remessa Se quiser escapar, saia depressa e se quiser se acabar Fique pesado Mal assim eu já vivo acostumado com a sua pequena cantoria Seu tom é pequeno nada Cria que não dá pra lutar desse meu lado Seu nome é muito atrasado Não entende da base do mistério Na presença de homem e de mulher e que não faz de repente que eu faço Holyfield é caboclo, mas de tarde se eu lhe mato na hora de guitarra Cantou o que o povo quer nessa branda melodia E antes de se terminar o rojão da cantoria Vamos cantar pra achar que essa toada precisa Nele que muito aprecia a cantiga e o repente Esse baião de viola, essa garganta estridente Essa é a página do livro da grande história da gente Xará não é meu parente, nem eu sou parente seu Ele é um cearense e em outro estado nasceu O seu pai não é meu pai, mas o seu nome é o meu Pai é meu pai, mas o seu nome é o 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 meu pai coverage é o seu nome é o teu neuve o mundo no meu pai... Esse pai é todo seu, a preguésia também O dão é todo da gente, por isso é que a gente vem Dividir os sentimentos por quem sentimento tem E todo canto ele tem um recantinho divino Tem um canto reservado no meu solo nordestino E uma sombra bem na alma de boa silaumente Então com vocês comigo pra encerrar nosso drama Eu acho que está na hora de eu procurar uma cama Pra adornecer nos braços de uma deusa que me ama Você me dá cinco anos e eu vou fazer um filme pra nós aí Vai terminar nosso drama e do Procene eu já fiz parte Você no Marte não foi e eu também não fui no Marte Nós estampamos nos versos o valor da nossa arte Eu também por minha parte, digo obrigada, Zequinha Uma abraça José Lopes, esse amigo diria Eu fiquei muito feliz quando soube que eu vivia Um canto melhor não tinha pra hoje à noite eu cantar Só se fosse numa sombra, num coqueiro à beira-mar Ouvindo o mar só no santo e vendo a brisa farfar Mas eu sou obediente na minha razão de ser Que eu conheço direito porque eu gosto de viver A minha razão de ser foi de ser bom cantador Acreditar na plateia e em Jesus nosso Senhor Um pouquinho de linhagem no nível do santo amor Eu agradeço o favor do primo de Moacir Antônio Mendes da Silva, amigo que sabe ouvir As frases que o repetista aprendeu a distribuir Um canto melhor não tinha pra hoje à beira-mar Caço um canto pra dormir até que apareça o sol Deixo o suor no colchão e a saliva no lençol Por hora eu calo a toada nessa voz de Ruxinol Ataca, caixa ou escola Cerveja quem ele quer Cantoria sua farra, negue a sua mulher Quem é dono de três bares e bebe no bar que quer Vai pra o canto que quiser, como foi até agora Peço a ele que desculpe se houve falha sem demora No outro dia ainda venho, mas termino sem demora A zoada foi embora, graças à Virgem Maria Ainda bem que o silêncio existe na cantoria Deixei, deixou pra chegar no fim Quando eu nem mais queria E botou-me de energia, me acostumei na zoada No movimento do povo e no balanço da estrada Como o tangerino que se acostuma pra molhada É essa rua asfaltada Que o prefeito ornamenta Tira asfalto e bota asfalto E assim o político comenta Faz uma obra pequena Gasta dez, come noventa Prefeito que se apresenta Por comum é sempre assim Porque críticas de político não há quem chegue no fim Se não faz nada, é um boato Se fizer tudo, acha ruim O asfalto não termine Quebrando o asfalto vem Para botar outro asfalto Eu acho que não convém Devia botar asfalto na rua Que ainda não tem Para deixar tudo bem E a rua toda bonita Já que você fez a crítica E o chefe não acredita Só se coloca você No lugar de seu zumbi A rua já está bonita Tem sinal, tem passarela E por que não bota asfalto Na rua estreita ou viela Nenhuma periferia Ou na rua A lavada A cantoria está bela Porém a dupla termina Não é por falta de dom E nem força que lhe elimina É porque Ao próprio sono O cantador domina A cantiga já termina Mas o prazer não se acaba E amanhã vamos cantar Ali em Piracicaba E descobrir outro ambiente Outro canto e outro canto Nem o sabor da pangaba Com chuva do universo O brilho do sangue da igreja Na conversão de um perverso Tem a doçura da frase Da construção de um perverso Porém agora eu converso Quando em si achar presente Até agora O povo que está presente Que está até agora O cantador vai embora E encerra a cantoria O guerreiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mas eu amo Quer ir mas eu vou embora Quer ir mas eu amo Quer ir mas eu amo E aí Onde é 11 horas O teu escritório É O teu escritório É Diz aí 11 horas O teu escritório Os uísque Que bebi Quero saber da despesa Nessa mesa Ou noutra mesa Onde a plantéia se esfora Eu daqui só vou embora Quando souber da quantia O guerreiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mas eu vamos Quer ir mas eu amo Quer ir mas eu amo Quer ir mas eu amo Quer ir mas eu vou embora Quer ir mas eu amo Quer ir mas eu vou embora Ô Tô Obrigada Hamilton Que hoje Nessa sala P проц Ai mãe Sua esposa Que estão saindo agora Mesmo quem já vai embora Leva sua meia poesia O defeito da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mas eu vou Quer ir mais eu vou embora Quer ir mas eu vou embora Muito obrigado a Lúcia que está ouvindo pertinho E a irmã de Marinho que é uma nova senhora Digo obrigado agora a nossa amigãozinha Coqueiro da Bahia que é primeiro eu venho agora Quer ir mais eu amo, quer ir mais eu amo Quer ir mais eu amo, quer ir mais eu amo A Nilce e Lúcia vão, muito obrigado eu fiquei Ele pra mim é um rei e ela é rainha na hora Do marido e da senhora obrigado em cantoria Coqueiro da Bahia que é primeiro eu venho agora Quer ir mais eu amo, quer ir mais eu amo Quer ir mais eu amo, quer ir mais eu amo A Nilce e sua irmã e sua esposa Madalena E Bianca sua pequena filhinha que ele adora Agradeço nessa hora e adeusar até outro dia Coqueiro da Bahia que é primeiro eu venho agora Quer ir mais eu amo, quer ir mais eu amo Quer ir mais eu amo Quer ir mais eu amo Quer ir mais eu amo, quer ir mais eu amo A Nilce e sua irmã e sua irmã e sua irmã e sua irmã É bastante agradecido o poeta O poeta mal assim já tem cama pra dormir Tem parede que lhe escora Fora do canto que mora e distante da moradia Coqueiro da Bahia que é primeiro eu venho agora Quer ir mais eu amo, quer ir mais eu amo Quer ir mais eu amo, quer ir mais eu amo E o João, Camileirei e Roberto Que até agora ouvindo a nossa sombra Vamos sair e pra suagem Poeta aleia que é primeiro eu venho agora Quer ir mais eu amo, quer ir mais eu amo Quer ir mais eu amo, quer ir mais eu amo Quero ir mais eu amo, quer ir mais eu amo Combinado? Combinado, é meu topo!! Obrigada José Lopes, homem de barriga cheia, amanhã às onze e meia querendo Nossa Senhora. Onde espera nessa hora pro cachê da cantoria? E aí nós vamos, quer em fazer uma hora, 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 quer em fazer uma hora. Vamos a seu escritório, leva o CD, leva o disco, e depois vamos pra Francisco, escritório onde mora. Meio dia ou uma hora vai ter outra cantoria, coqueiro na maria, quer em fazer uma hora, 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 quer em fazer uma hora. Eu hoje bebim uísque, porém pego não fiquei, reconheço que cantei e aguentei até agora. Que eu nunca passei por fora da legítima rodovia, coqueiro na maria, quer em fazer uma hora, quer em fazer uma hora, quer em fazer uma hora, quer em fazer uma hora. Que eu nunca passei por fora da legítima rodovia, coqueiro na maria, quer em fazer uma hora, quer em fazer uma hora, quer em fazer uma hora, quer em fazer uma hora. Que eu nunca passei por fora da legítima rodovia, coqueiro na maria, quer em fazer uma hora, quer em fazer uma hora, quer em fazer uma hora. Aplausos 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 Aplausos